Começou a brincadeira, começou a brincadeira, mais de 150 ciclistas em Cachoeira do Macacu e agora vamos em, vamos no giro. Depois o filho chora e a mãe não vê. Pô, o cara fica no meio da rua. O cara tá no meio da rua. O cara fica no meio da pista, pô. Maluco, rapaz.